A medicina alternativa está cada vez mais forte e presente na vida das pessoas, porque funciona de forma natural para prevenir o bem-estar e o tratamento de ervas 100% naturais. Após muitas pesquisas, testes e estudos, surge um produto super poderoso, composto da Babilônia, uma concentração de ervas e plantas com uma fórmula exclusiva e super poderosa, que combatem o colesterol ruim, desintoxica pâncreas e melhora gordura no fígado. Tudo isso é 100% natural e sem contraindicações. As ervas foram selecionadas e preparadas por especialistas em fitoterapia e depois de anos de testes, descobriram a eficácia dessa fórmula, que passou a chamar Composto da Babilônia e traz excelentes benefícios contra diabetes, boca amarga, gastritis, ajuda a controlar a pressão arterial e ainda auxilia na melhora do colesterol e com certeza sua disposição é outra. Nessa composição contém Bouldo é excelente para purificar o fígado, limpar o sangue, Carqueja melhora a digestão, excelente para melhora do diabetes, Camomila ajuda a reduzir cólicas menstruais, auxilia na melhora da ansiedade, Hortelã auxilia na melhora de náuseas e digestões em geral e mau hálito, Alcaxofra tem grandes quantidades de vitaminas do complexo B e vitamina A, Berinjela ajuda a prevenir câncer, melhora a pele e traz benefícios para o coração, Salsa parrilha é um excelente anti-inflamatório natural e ainda desincha muito, IP roxo, muito bom para artrite, artrose, além de aliviar as dores do corpo, Composto da Babilônia é para todas as pessoas, para você que deseja ter saúde, prevenir ou tratar do diabetes, colesterol, gordura no fígado e também para você que tem anemia ruim, Composto da Babilônia, o seu composto poderoso para a sua saúde, Peça agora, porque os estoques são limitados!